Música Salve galera, tô o Glass Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, olha aí galera Eita nóis, olha o bolseiro, você ganhou um espaço de acesso rápido a mais Eu registrei aqui galera, vários vídeos, conforme eu fui jogando, farmando Não deu para gravar o vídeo na hora, abrindo essas habilidades aqui Então gravei só ganhando essas habilidades para deixar registrado como que foi E o nível aí, tá, o bolseiro ele veio no level 190, né, antes do 100, né Que a gente pegou ele aqui agora, tá, ele é um vídeo aqui, né galera Olha isso daqui, vamos passar para cá, outro level 101 já aqui, tá Eu peguei uns 97 assim mais ou menos o bolseiro, beleza Outra aqui, isso aqui eu estava farmando, deixa eu pegar o outro vídeo aqui, galera Esse aqui eu estava lá na delegacia, né, a gente foi poder evoluir 123 ali O personagem, autocura galera, ó, habilidades ativas, isso daí ele fortalece demais, tá Eu estou na minha conta do zero aqui, tá, ela está bem avançada já Eu vou colocar esse vídeo na playlist para você poder estar acompanhando, galera E se você está chegando no canal através desse vídeo aqui Essa playlist ela vai estar na descrição, tá Eu inicio uma conta nova e é interessante você acompanhar desde o início Se você está iniciando no jogo agora Pois você vai ver todos os eventos aí, deixa eu pegar o outro vídeo aqui Você vai ver todos os eventos, né galera Eu gravando delegacia, bunker, olha aí, ó, ganhando as habilidades aí do personagem E eu vou passar uma dica para você aqui, o que foi que eu fiz, galera Para poder pegar essas habilidades aí o mais rápido possível Eu fui eliminando, eu vou explicar isso para vocês agora Tem vídeo no canal explicando justamente nesta playlist que eu estou falando para vocês aí Dessa do zero atualizado, beleza? E agora eu vou explicar para vocês de novo neste vídeo aqui já Que a gente está falando sobre as habilidades, né Eita, isso aí vai descer no soco mesmo, né velho? Olha aí, beleza delinquente máximo Galera do céu, é a sensação do momento A dica para você poder pegar as habilidades mais rapidamente Tem como usar propaganda, tem como usar moedas Isso aqui não indico não, já que você vai pegar a... vai vir Tá, deve ser chegar no level máximo aí, vai vir E a propaganda só dá para você usar 10, né Às vezes você quer usar uma energia, um XP Uma habilidade especial para aumentar o dano da sua arma de fogo Para estar fazendo algum boss aí, né galera E você se usar aqui, você não vai ter aí Que é só 10, né, por dia aí para poder estar utilizando E a dica aqui, galera, pode ver que essa aqui está no level 8, tá Essa está no level 1 E o delinquente não tem nenhum que discutir, né Se ela aparecer, não tem nenhum que discutir, tá Mas o que você vai fazer para estar eliminando as habilidades Aí, galera, está vendo essa dieta rigorosa? Ela está no 8, beleza? Essa está no 1 Digamos que veio outra aqui no level 6, tá galera? Digamos que tem uma aqui no level 6, certo? Você vai dar a preferência a essa que está de level 2 Não vá ficar escuro Ah, essa aqui está no level 1, deixa eu passar essa para o level 2 Ah, essa daqui está para o level tal, deixa eu passar ela para o level 3 Deixa eu deixar todas no level... Não, foca em uma e elimina ela bem rapidamente, tá galera? Agora deixa eu entrar no jogo aqui que eu vou explicar e mostrar outra coisa para vocês aí bem legal Beleza galera? Aqui dentro do jogo você vai clicar aí no seu inventário Habilidades, certo? Você vem aqui em passiva e aqui que está a explicação, tá vendo? É bom você até ver essas aqui, ó Tá vendo que essas aqui ela tem 5, ó Caminhante, Paramedicina, Motoca, Mania de Limpeza Tá vendo que elas tem 5? Essas outras aqui, ó Ela tem uma só, ó Boa Memória, essas azulzinhas aqui, tá vendo? 5, já estou quase completando A maioria já está E tem essas aqui, ó Que elas possuem 10 Tá vendo? Então por exemplo, galera Já foca aí e dá uma olhadinha, ó Se aparecer para você Cautela, por exemplo Tem 10 aí, né? Madeira, né? Tem 10 Vê se por exemplo aparecer Essa daqui de madeira, né? É para você ali E aparecer Boa Memória Né, galera? Aparecer Boa Memória E aparecer mais uma de lenha Você vai escolher essa daqui, ó Tá? Por exemplo, essa daqui, ó Ela está no level 6 De madeira, né, galera? Está no level 6 já Essa daqui está no level... Vai, 5 Aí aparece uma dessas aqui, galera Que tem 5, tá vendo? Boa Memória Está no level 2 Nesse caso aqui É melhor você estar escolhendo esse, tá? Porque está no 2 Você vai passar por 3 Mais 2 já era Eliminou, né? Essa daqui como ela está no 6 Né, galera? Ainda falta um 4 aí Para você poder estar passando, tá? Então é essa a dica Que eu tenho para passar Para vocês aí E galera Gostaria de deixar o likezão aí Um... Deixa eu mandar um negócio aqui Um barato bem da hora aí Que eu vou começar A colocar nos vídeos aí Eu já comecei A colocar nos vídeos aí Todo mundo que fizeram O Pix Chat, tá? Ó, tá vendo? Beleza? O grande Fábio aí, ó É, garoto É, grande Fábio Só para fortalecer a causa O grande Fábio, tá? É... Esse Live Pix Ele funciona mais Quando a gente está fazendo live Entendeu? Aí a mensagem Ela aparece na tela Mas agora você assistindo O vídeo também, galera É só você realizar aí O Live Pix Que a mensagem Ela vai ficar salva lá Tá? Então eu vou Vou olhar a mensagem Manda uma mensagem bem legal Lá pra... Pra mim, né, galera? Pro vídeo aqui Certo? Pode mandar um salve aí Se você quiser Pra alguém aí, né, galera? Ô, manda um salve aí E tal Pra minha filha Alguma coisa Só digitar lá Que eu faço Esse mesmo esqueminha Que eu fiz aqui agora Eu dou o play, né, galera? E vai aparecer o boot ali Se você quiser ter preferência Tem o boot ali Que ele fala, né? Tem... Acho que estão quatro ali Eu vou testando Vou colocando Atualizando E eu quero deixar esse... O vídeo ali bem interativo Né, galera? E essas funções Eu achei bacana No Live Pix Dá pra fazer isso, tá? Eu acho que é só no Live Pix Que dá pra fazer por enquanto Beleza, galera? Beleza? Deixa aí o seu comentário Sobre o que você achou Do vídeo também Não vai embora Com o seu likezão, não Deixa o likezão Que é bastante importante E na descrição Vai ter o link Para os grupos aí Do WhatsApp, tá? Mano, e deixe seu comentário Aí eu respondo todo mundo Né, galera? Beleza? Cara, se você soubesse Como que fortalece o canal Interagindo com ele Desta forma Tamo... Tamo junto Tamo... Valeu, galera Sucesso! Tchau, tchau! Tchau! Tchau !